Vou passar os ingredientes para o povo em casa, então. Por favor, minha linda. Baião de fava. 500 gramas de fava, 200 gramas de carne seca, 200 gramas de torresmo, 200 gramas de linguiça defumada, 300 gramas de queijo da sua preferência, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de colorau, 1 pimentão picado, 1 cebola picada, 1 tomate picado, 1 xícara de chá de coentro picado, não podia faltar, né? Vai! Sal a gosto e 500 gramas de arroz parborizado. Ai, gostei. Pronto. Então vamos começar a nossa receitinha? Vamos. É uma receitinha fácil, simples. Eu trouxe aqui um arroz para mostrar para a galera antes de fazer. Não pode ser o branco, né? Tem arroz branco e esse é o parborizado. Então tem que ser esse porque ele é mais durinho e aí misturando com os ingredientes ele não desmancha, vira aquela sopa, aquele risoto. Então tem que usar esse arrozinho aqui, que ele é mais durinho, mais soltinho e facilita quando você for manusear para misturar com a fava. Tá bom? Então eu trouxe para misturar. E uma outra dica também que eu trouxe é o feijão de corda. Ah, Leia, eu não conheço fava, eu não sei onde tem, eu não achei. Não tem problema, você pode substituir com esse feijãozinho. Aqui é o feijão fradinho, mas nós temos o de corda, tem uma poção de feijão. Essa é uma receita com fava, apesar de que os ingredientes vão nesse também. Então não muda. Fica bom tanto quanto. Fica bom tanto faz, mas procura a fava, viu gente? Procura lá. Fica diferente. E para fazer a fava, eu faço o mesmo processo do feijão? Então, deixa de molho, é mais dura, bem mais dura que o feijão fradinho, né? Deixa de molho, umas três, quatro horinhas ali, até porque ela é um pouquinho amarga, vai tirar o amargor. E aí você só bota na pressão com folhinho de louro, um pouquinho de sal, um golinho e deixa 45 minutos, está ótimo. Vamos começar, minha fratinha? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro passo do nosso baileiro de dois é a manteiga. Por quê? A gente vai ter que dissolver a manteiga com colorado, então a gente tem que fazer com que ele cozinhe, para não ficar aquele negócio grosseiro, amargo. Então eu uso aqui uma manteiga, pode ser da sua preferência, ela não tem manteiga, pode ser margarina, pode ser manteiga de fazenda, pode ser manteiga de garrafa, a que você tiver a preferência em casa. Deixa ela desmanchar um pouquinho aqui. É um prato, nega, rapidinho, porque assim, nesse processo que eu fiz. É, que já está prontinho, né? Já cozinhou e tal. Você pode fazer isso antes, né? De manhã cedinho, faz uma coisinha, faz outra, deixa ela e na hora de fazer, você faz tudo pré-pronto, sai fresquinho, fica uma delícia. Tá bom? Eu tenho aqui a manteiga, vou usar o colorado também, que é um dos primeiros passos, tá bom? Tá. Já vai dar aquela cor. Vai dar aquela cor baiana, aquela cor que eu gosto do negócio aqui. Né? Duas coisas que eu não deixo faltar. É coentro, pimentão e colorado em casa. Então, a gente não deixa faltar jeito nenhum. Aqui, automaticamente, o colorado vai cozinhando. Por que tem que fazer esse processozinho, não pode jogar tudo? Porque o colorado, ele é um pozinho cru, né? Então, se você não cozer, você vai sentir aquele negócio pegando na garganta, não vai ficar tão bom, tão saboroso quanto o processo passo a passo. Então, vocês de casa aí, que tá vendo a gente fazer aqui, fica de olho certinho, faz a receita certinha, que não vai ter erro. Legal, porque não é só o jogar depois, né? Não é tipo uma ervinha, que você vai jogar depois e vai ficar bom. Exatamente. Caiu aqui, mas não sujou. Ó, aí depois desse processinho aqui, nega, eu venho com o quê? As coisas mais durinhas, que é a linguiça. Que já tá tudo cortadinha. Nesse caso, ela tá cortadinha. Em casa, ah, Leia, eu quero fazer junto, não tem problema, é que você deixa fritar, entendeu? Como tem a manteiguinha aqui, você deixa fritar lá bonitinho, tal, deixa na manteiga, vai pegando gostinho no... Ela já tá com esse processinho, já fritei na manteiguinha, então já tem esse gostinho que a gente vai sentir daqui a pouquinho. Mas, em casa, você não precisa deixar esse processo da linguiçinha que ela frita aqui na... Na própria manteiga. Exatamente. Então vai subindo aquele cheirinho maravilhoso, aí depois que a gente tem que colocar aqui pra pegar o gosto. Os temperos. Então, não tem problema colocar tudo em casa também. Aqui nós deixamos tudo reservadinho, mas pode cortar na panelinha lá do nosso jeito. E já vai colocando. E já vai colocando, tá bom? Aqui eu tenho o tomatezinho, não tem problema de ter a semente, tá bom? Verde ou maduro, não tem problema também. Temos aqui uma cebolazinha picada. Nossa, vai ficando tão bonito só de mexer. Eu quero ver se meu fogo tá acesinho aqui, dá uma olhadinha. Tá acesinho. Será, neguinha? Você quer ele um pouquinho mais forte? Mais forte, mais forte. Viu o bote aí? Pra gente fazer o nosso manuseu aqui bem bacana, tá? Tava assim já, Aliane. Tava forte então. Isso. Aí aqui eu vou colocar um pimentãozinho, um verde, pode ser da sua preferência. Ah, tem o rovo vermelho. Pode ser. Pode ser o vermelho. Ah, tem o amarelo. Faz o amarelozinho lá também. O gosto, acredito que não vai mudar. Altera a cozinha, né? Só que as cores são diferentes, então o verde dá um chan aqui no colorauzinho, né? Já vai subindo um cheiro bom. Você viu que ele já vai fazendo essa mistura da manteiga com a linguiça, né? Então vai subindo aquele cheirinho bom. E o processo é simples, é ter amor no que faz, né? Fazer com bastante carinho, que fica bem gostoso. Que fica bem gostoso, né? Na verdade, depois desse processinho aqui, nega, eu vou colocar a nossa fava. Ah. Outro detalhe, aqui, gente, já tá tudo pronto, não vai me colocar a fava crua dentro do... Ah, é? Já deixa, ela já vai tá cozida, tá? No salzinho. Tem que estar, né? Não tem como cozinhar com a linguiça, com a cebolinha, não tem como, não fica bacana, você não vai amolecer, então deixa cozinhar lá do jeito que a gente faz. Então aqui eu vou colocar a nossa favazinha. A fava é um feijãozinho, pra quem não conhece, um feijãozinho maior, né? É. Tem o mesmo... A mesma textura. E ele tem de outras cores também, não tem? Tem a pretinha, tem uma roxa, tem a branca, mas o sabor é o mesmo. É o mesmo, viu? Só muda a cor. Ele vai pegar nessa cozinha aqui, é uma delícia, né? Você que tiver a oportunidade de fazer em casa esse baiãozinho de fava, você vai adorar, porque é muito gostoso. E ele parece que fica mais cremoso. Fica. Não fica? É porque a fava já, ela é mais grossinha, né? Então quando você cozinha, ela só toma um caldinho mais grosso. É mais maçuda que o feijão, né? É. Então aí você deixa um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um torresmilho também, que eu fiz em casa, só que esse torresmilho você também pode deixar pré e torrar junto com a linguiçinha, que pega aquele gostinho. É um negócio delicioso, né não, mulher? Fala a verdade. Nossa senhora. Que cheiro bom. Fala a verdade. Sobe o cheirinho, né? E aí você vai mexendo. Vou mexendo pra não pegar na panela, né? E aqui eu vou colocar a nossa carninha. Eu misturei aqui, gente, que tem muita gente que gosta de carninha de porco. Essa branquinha é uma carninha de porco que eu gosto de misturar pra dar aquele gostinho do torresmilho com a carne seca e a carne de porco. Você pode cozinhar junto, normal, deixar lá de molho, de um para o outro, que é bem salgada. Depois do cozimento, desfia. Reserva lá e joga no nosso baião. Mas que sustância que tem, né? É. Ah, Leia, mas não tem uma carne seca? Não tem problema. Bota o seu torresmilho, bota a sua linguiçinha. E eu trouxe aqui de acompanhamento, que eu quero mostrar pra galera de cara. Desculpa. Uma costelinha suína. Uma costelinha, né? Então se você não tiver a carne seca, não tem problema. Tem uma costelinha suína em casa lá, dá uma fritadinha, deixa crocantezinha assim e serve com o seu baiãozinho. Não vai ter problema nenhum. Tá bom, minha pretinha? Meu Deus. É muito gostoso ouvir ela falar, não é? É delicioso, gente. Eu fico aqui, parece que eu tô em outro lugar. Ó, aqui eu tô no processo de quê agora? De colocar o nosso arroz. Quando eu falo da diferença do arroz, é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele fica soltíssimo, porque ele é um arroz que vai... E ele não precisa ter problema de água, de secar, de nada. Deixa lá na quantidade certinha da água, deixa cozinhar. Você pode desligar, ele vai ficar desse jeito aqui. Aí você engana, ó, amor, como eu tô fazendo arrozinho soltinho e tal, né? Boa, boa. Tá bom? Aí você pode colocar o arrozinho aqui. A quantidade que você quiser, quero mais soltinho, quero mais cremoso. Você que decide em casa, mistura tudo isso daqui. Vai pegando essa forma maravilhosa, com esse torresminho delicioso. Nossa, é? Essa linguiça, essa carninha seca, né, nega? Tá muito bonito isso daí. Bonito vai ficar quando a gente jogar o nosso tropical, que é o nosso verdinho aqui. É. É lembrar pro pessoal de casa também, tem gente que gosta muito de sal. Aqui tem o quê? A carne seca, que já é salgada, a linguiça, que já é salgada, o feijãozinho, que já bota um pouquinho. Eu trouxe por... Ah, gosto muito. Eu não vou colocar aqui, não é necessário, tá, gente? Então não precisa colocar sal, mas eu gosto muito, então. Põe um pouquinho. Um pouquinho a gosto, você vai experimentar, vai ver que nem vai fazer falta o sal. Pra gente dar aquele toque especial, o nosso verdinho, nosso cheiro verde. Leia, não gosto de coentro, põe salsa. Não gosto de salsa, põe um hortanãzinho. Mas não deixa de botar um verdinho pra dar aquele tchan, tá? Ó. Olha que coisa linda que vai ficando. Muito bonito. Né, Petinha? Liga aí, vai. E sabe o que é bonito? Porque é um panelão, né? É um panelão. É um panelão. Que te olha e fala, nossa, todo mundo... Exatamente isso. Todo mundo se satisfaz em casa. E você vê, é uma coisa que não precisa de outro acompanhamento. Não, não precisa de nada. Não precisa de nada. Tipo, você... Aqui é um almoço maravilhoso, né? É servido também com uma carninha de sol, se tiver em casa, né? Vai a gosto do seu acompanhamento. Mas pra mim, eu como assim que eu amo. E no nosso acabamento, você deixa um pouquinho em casa, do jeito que você queira, mais ou menos, né? E aí eu trouxe dois tipos de queijo aqui. Eu trouxe o mais durinho, que é o coalho, que eu adoro. E misturei com a mussarela pra dar uma liga. Ah, pra dar aquela derretida. Pra você não comer sem o queijo e não comer sem a ligazinha. Então eu coloquei os dois tipos de queijo, mas se tem só um em casa, coloca. Gosta só de um, também coloca. Não vai mudar. É um gosto de cada um em casa. Vai ficar bom do mesmo jeito, tá bom? E a gente põe ele por último. Por último, porque senão ele derrete, vai ficar aquela papa e não fica tão lindo igual o nosso baião de dois aqui. Mas acredito que em casa a pessoa faz com muito amor, né? Que delícia, Lenha. A gente tá naquele melhor momento, sabe? Do melhor lado. É esse. É esse. É a hora, a hora mais certa. Que você vir minha rainha aqui. Que coisa linda. Viu? Você vir ela. E tu diga a verdade, se é bom ou se não é. O negócio pro pessoal de casa aí que aqui nós não engana ninguém, não. Isso mesmo. Sabe por que a gente não engana? Porque é ao vivo. É verdade. Não tem como, né? Não tem como enganar. Não tem. Vou colocar aqui pra minha pretinha. Ela vai comer. Gente, que bonito isso. Olha. Aqui é um queijinho coalho que a gente traz, né? Pra dar aquele queijãozinho. Ai, eu adoro queijãozinho. Tá bom? E queijo coalho é a cara mesmo, né? Da Bahia, do Nordeste. Do Nordeste. E você vai experimentar. Vou botar pouquinho, viu? Porque tem que sobrar pros outros. Certíssima. E a gente tem que fazer a fina. A fina, licença. Mas depois das câmeras. É, depois. Menina, deixa de conversa. Nossa, que cheiro, Leia. Isso é muito gratificante, viu, Pretinha? Vamos ver. Nossa. Eu vou fazer até aquela pose. Vamos embora ver, rapaz. Diga aí. Vamos embora ver, vamos embora ver. Meu Deus, que cheiro maravilhoso. Pode provar? É agora. Que delícia. Meu Deus. Você tá de parabéns. Eu adoro. Diga aí, diga pra mim. Diga pra nós. Gente, é divino. Como é que tá o negócio? Porque daí você tem a misturinha do arroz, mas você consegue sentir o sabor de cada coisa que tá ali. Então você pega o torresminho que tá ali, ó, torradinho. E a linguiçinha que vai junto. Nossa, o pimentão que dá um cheiro e um sabor. E tudo na proporçãozinha certa, né? Isso que é falar aí na medida. Você vai falar assim, a Biane fica forte. Não, gente. Fica na medida. Eu mereço mais uma. Claro que ela merece. Depois vamos com uma junta a mais, viu? Aqui nós faz a fina. Que linda. Minha Pretinha. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. É sempre muito bom. Essa casa aqui é maravilhosa. Eu me sinto em casa. A galera da produção, o pessoal da cozinha, todo mundo. Os câmeras, você. Que gostoso. Não tem como não ficar bem, né? E o presentão que eu tenho de vir até aqui, trazer minha mãe. Que linda. Foi assim, foi tudo assim, combinadinho por Deus. Amém. Então, ó, beijo pra mãe de novo, porque a sua filha é uma graça. Dona Lia, é um beijo pra você, porque a sua filha é uma graça. Ela traz alegria pra nossa casa, viu? E com certeza ela foi muito bem criada pela senhora. Oh, meu Deus do céu. Faça suas redes sociais para todo o Brasil, meu amor. Pronto, é claro. A gente tinha esse baiano. Como é que vai achar? Leia Baiana, estão no Instagram. Tem o meu telefone aqui, que é 962944638. Tu me acha qualquer hora que eu fico 24 horas no negócio aqui. É só ligar e chamar aí. Segue lá, que a gente tá todo mundo juntinho. E minha querida aqui, segue lá, que ela quer bater quantos, quantos? 217 mil hoje no assunto da receita. Vai bater, né? Chega logo, deixa de conversa. Vai lá, segue no Instagram e vamos bater essa meta. Vamos bater, porque pra ela a gente bate palma, Brasil. Brasil!